Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Toda a chicaca admirou o cc do berro, do berro que o gado deu Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Toda a chicaca admirou o cc do berro, do berro que o gado deu Não atirei o pau no gatoto, porque isso não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais Não atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Não atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Não atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu